O doutor, nós tratamos aqui sobre a questão de uma operação em Miami para capturar nove suspeitos de tráfico humano. E quando se fala em Miami, muita gente acaba criando na sua cabeça um cenário totalmente favorável, com sol, praias, oportunidades que acabam surgindo ao chegar em Miami. Miami, nem sempre é tão vantajoso assim, né, doutor? Eu gostaria que o senhor detalhasse um pouquinho essa operação e como se deu aí nos Estados Unidos. Perfeito. Primeiro, obrigado pela pergunta. Muito prazer estar aqui com vocês sempre. Vamos lá. O que acontece? A gente já vem comentando aqui, inclusive em outras entrevistas, que o grande problema que nós temos aqui com a imigração ilegal não é só cruzar a fronteira dos Estados Unidos e ficar ilegalmente. Nós temos aqui traficantes que controlam alguns borders e que esses traficantes têm outros interesses que dão muito mais dinheiro do que a imigração ilegal propriamente dita. Não são só a coiotagem, não é só a coiotagem que transfere uma pessoa do ponto A ao ponto B que é o grande problema aqui. Nós temos aí o tráfico de pessoas, o tráfico de crianças, o tráfico de órgãos e o tráfico de drogas que estão todos ali emaranhados dentro dessa mesma estrutura. Quando nós falamos em desmantelamento aí de uma quadrilha de tráfico de crianças aí nesse caso, né, que eram muitos deles ali eram crianças, nós vemos aqueles comentários que a gente fazia lá atrás, onde nós temos coiotes que durante ali a fronteira eles fazem uma seleção das pessoas olha, vem cá, você para passar pelo meu território, você vai levar meio quilo de cocaína, um quilo de maconha e eu gostei desse seu filho, você vai deixar ele aqui, que se não eu mato você, eu, seu filho. Isso acaba movimentando um mundo de criminalidade aqui, infelizmente isso acontece dentro da fronteira mexicana, mas acaba afetando aqui dentro dos Estados Unidos, porque o destino final é aqui. Alguma dessas pessoas, algumas dessas pessoas que acabam sendo mais problemáticas, eles infelizmente matam a pessoa e tem aí o tráfico de órgãos. E essas outras pessoas que são mais controladas, eles acabam usando, infelizmente, para a prostituição, inclusive crianças. Essa quadrilha que foi presa lá em Miami já vinha sendo investigada há muito tempo, eles não, teoricamente, pelo menos até agora, não estão ligados à coiotagem, eles estão ligados ao, não à coiotagem de fronteira com México, eles estão ligados a trazer pessoas, convidar pessoas a virem aqui para os Estados Unidos e essas pessoas acabam chegando aqui e se colocando em uma posição de refém. Não é só essa quadrilha que existe em Miami. Ontem também se deflagraram mais duas operações, uma em Orlando e uma no Texas. Nós tivemos aqui uma operação grande ali, perto do Rio Grande, no Texas. Então, a ideia da polícia é exatamente combater esse tipo de situação. Tem feito o possível para combater, mas enquanto as pessoas não se conscientizarem e pararem de querer entrar da forma mais, entre aspas, fácil, esse mercado vai continuar a existir. Agora, doutor, certamente existiu um modus operandi. Isso já foi divulgado dessa operação? Como eles agiam para convencer ou convidar essas pessoas a irem para Miami? Dessa operação específica, não. Mas eu vou dizer para você que eu já acompanhei muitas outras operações em que já encerraram as investigações e aí eles colocam o modus operandi deles. O que acontece? Nós temos pessoas em vários lugares do mundo que buscam sempre aí uma melhora de vida. E quando você tem aí, seja um homem ou uma mulher, que esteja do lado de cá e ele começa a postar fotos bonitas, está na praia, embaixo do poqueiro, vem do mar, azul, as arraias nadando, os golfinhos pulando, os barcos gigantescos, isso acaba seduzindo a pessoa que está do outro lado, seja homem ou mulher. Quando isso acontece, geralmente vem um convite. Poxa, mas você não quer vir passar um final de semana aqui comigo? Eu te ajudo na passagem, eu te ajudo no hotel ou alguma coisa assim. E as pessoas acabam criando aí falsos relacionamentos que acabam iludindo. Quando chegam aqui, vem, que não é absolutamente nada daquilo, mas acaba iludindo e trazendo a elas aquele desejo de, de repente, ter uma oportunidade num lugar melhor. E essa sedução é que geralmente acaba sendo o modus operandi dessas pessoas. Elas trazem para cá e a partir do momento em que você entra dentro de um país diferente, sem conhecer a cultura, a língua, as coisas, como funcionam, você se coloca numa situação de refém. E aí é muito difícil isso aí. Eu imagino essa situação para as famílias depois. Então, tudo precisa ter um cuidado muito especial. Nós vimos, por exemplo, uma demonstração desse tipo de crime em uma novela que foi apresentada, salvo engano, era uma novela que tratava do... Alguém lembra do nome da novela na produção aí? América. Salve Jorge. Salve Jorge, não era? Salve Jorge, mas eu não assisti. Ou América, não sei. Mas eu lembro que tinha ali uma das pessoas levadas, uma das principais personagens que era levada com uma suposta promessa, e essa promessa era de ser atriz, de ser modelo, e quando chegava no destino final, acabava se tornando escrava sexual, e aí a situação complicava, não só para ela, mas para toda a família. Então, veja, é uma demonstração do que realmente essa operação acabou demonstrando, né, doutor? Exatamente. E isso é o tipo de situação que as pessoas precisam ter uma conscientização desde dentro de casa. Nós vemos muitas pessoas aqui, eu recebi anteontem um post de uma empresa lá da Flórida, inclusive, dizendo, não, vem aqui para os Estados Unidos, a gente, na hora que você cruzar a fronteira, a gente aplica um visto de asilo para você. Isso é por si só, essa propaganda por si só já é tráfico humano. Então, eu acredito que a conscientização, quando vem de dentro de casa, uma orientação dos pais, se os pais olharem, isso aí é muita coisa, é muita esmola, o santo precisa desconfiar, não é desse jeito, não. Não, mas eu quero arriscar. Venha junto, venha junto com o seu filho, acompanhe junto, veja o que realmente está acontecendo para evitar um problema mais para frente.